O balneário esteve movimentado nesse fim de semana. Milhares de pessoas foram à Praia da Meta conferir a 22ª arrancada de caminhões repleta de muita velocidade e de pura adrenalina. Nas areias, competidores de diversas cidades estiveram participando da arrancada. Já entre o público, admiradores de inúmeras regiões compareceram. A estimativa é de que em torno de 200 mil pessoas passaram pelo balneário nos 4 dias do evento, número considerado positivo aos organizadores. Aos que acompanham anualmente a competição, vir de outra cidade, mesmo tendo que encarar o trânsito, vale a pena. Aliás, para muitos, o que não vale é perder o evento. Eu vim aqui agora para olhar os caminhões correr. Eu sou de Criciúma. Primeira vez que vem? Não, já é o terceiro ano que eu venho. Ah, é uma beleza, é muito lindo. Estou achando legal, muito bom. Vem, faz uns 4 anos mais ou menos que eu venho. Vale a pena, minha amor. Vale, vale, vale. Não, eu sempre prestigio todos os anos aqui no Arroio do Silva. Acho muito bonito. O senhor é motorista. Isso contribui também para curtir a adrenalina? Olha, é bom. Eu gosto, eu adoro. É bom. A multidão era vista por todos os lados. O sol, o clima quente e a velocidade agitou as areias da praia em todos os sentidos. Entre os arrancadões e no meio do povo, o que não faltou também foi a segurança. Polícia civil, militar e corpo de bombeiros fizeram a prevenção na terra e também no céu. O destaque foi o helicóptero arcanjo do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, presente no evento. Em anos anteriores já viemos aqui fazer a prevenção também, principalmente nas finais, que é uma situação em que a adrenalina já está mais elevada de todos os caminhoneiros, de todos os pilotos que disputam. Então, geralmente a gente vai na final aqui para justamente fazer essa atividade preventiva, para ter justamente essa atividade de prevenção aqui no Balneário Arroio de Silva. Nos primeiros instantes em que o helicóptero chegou, profissionais já atenderam uma ocorrência. Nada grave, mas o apoio já contribuiu para a segurança na orla marítima. Então, logo pousamos aqui na praia, já fizemos o atendimento a uma gestante. Então, isso tudo é um serviço de melhor qualidade, disponibilizado à comunidade, tanto aqui do Arroio de Silva como da comunidade catarinense mesmo. Nesta edição da arrancada de caminhões, com a estrutura maior e mais bem organizada, diversão, animação, velocidade e fumaça foi o que não faltou. O evento, que reuniu milhares de pessoas e preencheu o espaço das arrancadas, ficou mais uma vez marcado na história do Balneário Arroio de Silva. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto